Com essa última rodada, que tá imperdível, né, do jogo entre o Maremoto, enfim, esse canteu já cobrado o levantamento, a bola chegou dentro da área ali no bate-rebote, olha a chance do GOOOOOOOL!!! 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 Do Imperatriz!!! Sai na frente o cabalo de aço no estádio Nhoizinho Santos, pra cima do Senpaio Correa, na marca dos 29 minutos abre o placar, e é dele, anota aí, do artilheiro, Brunão é o nome do jogador! Esse canteu já cobrado o curto, bola rolada ali, o cruzamento feito, a bola ficou disputada ali no bate-rebate, sobrou limpa pros pés do artilheiro, ele manda essa bola direto pro fundo da rede, sem chances para o goleiro Felipe, tá na frente o Imperatriz 0, Sampaio Correa! Perdeu lá, a bola chegada ali, Gabriel Gazão, tem o espaço, tenta achar as opções ali, vem a equipe do Sampaio Correa, rola o passo ali pro João, olha o João Neto tentando escapar da marcação, fez a fita, João Neto tentando, olha a chance do GOOOOOOOL!!! 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 GOOOOOOOL!!!